O presidente Jair Bolsonaro participou hoje da reunião do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. No encontro, ficou definido uma agenda para 2021 e nove estatais podem ser privatizadas. Com praticamente todos os ministros juntos, o presidente Jair Bolsonaro ouviu da equipe econômica o plano de privatizações do governo. Os leilões estão previstos para o ano que vem e para 2022. O ministro Paulo Guedes admitiu há alguns dias a frustração por não ter conseguido privatizar sequer uma estatal na primeira metade do governo. Para 2021, estão previstos 16 leilões de terminais portuários, entre eles o Porto de Santos, que deve gerar investimentos de mais de 10 bilhões de reais da iniciativa privada. 24 aeroportos também serão leiloados. Na lista estão Congonhas, em São Paulo, e Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O leilão está marcado para 26 de março. Oito aeroportos no Amazonas serão transferidos para a iniciativa privada, com contrato de 10 anos em investimento de 380 milhões de reais. O governo também anunciou que pretende privatizar nove estatais, entre elas a Eletrobras, avaliada em 60 bilhões de reais, e os Correios. A expectativa da equipe econômica é que essas concessões gerem 367 bilhões de reais em investimento. Mas, para que este projeto seja consolidado, é preciso contar com a boa vontade do Congresso Nacional em aprovar determinadas pautas, como, por exemplo, a privatização dos Correios, e também do Tribunal de Contas da União, que vai avaliar as transações. Mais cedo, antes da reunião no Ministério da Economia, o presidente Bolsonaro ouviu de representantes de empresas de ônibus que fazem viagens por meio de aplicativos, o pedido de que seja extinta a obrigatoriedade de o cliente ter que comprar passagem interestadual de ida e volta. A modificação exige um projeto de lei. Se for possível alterar essa linha, alguma coisa, a gente altera. Não vou extrapolar a lei, não vou cometer um abuso. E vocês são importantes para o turismo. O turismo do Brasil já recuperou bastante, até porque vai ser mais interno o turismo esse ano, ano que vem, do que o externo. E vocês são importantes nisso. O que nós sempre pregamos, e é verdade, com a equipe econômica, é liberal, vai caro.